Kid! Comunidade Kid, bom bom! A gente vai ter mais! Boa noite! A assistir demonstração de show aéreo com asa rotativa, não é muito rotineu esse tipo de atividade. E principalmente se falar que nós estamos vendo uma demonstração de um autogilo, e equipamentos extremamente dócil de pilotagem, mas que exigem dos seus comandantes habilidade para esse tipo de performance. Daí o Kid, que iniciou a sua atividade na aviação de asa rotativa com esse girocóptero que vocês estão vendo aí. A história desse piloto com essa aeronave é muito grande, o relacionamento de convívio e manutenção e voos de muitos anos. Daí o Kid, que curte essa atividade de voo, essa performance, esse jeito de voar com a asa rotativa, não forma de um jeito diferente, voando então o autogiro. É realmente muito legal a gente poder acompanhar essa performance do Kid, que é uma das figuras que compõe esse complexo todo, que é muito legal ficar por aqui, ainda mais tendo a possibilidade de voar esses equipamentos. Senhoras e senhores, com vocês, o comandante Kid e o autogiro. Vamos ver. Aí, parafuso. Aí sai voo lateral. Lembre-se que a hélice principal, que é a asa, o motor principal, não tem tração de motor. É uma hélice louca. Ela vai no lugar do motor trazendo, que é outro conjunto de hélice mesmo. Velocidade. O gerenciamento dessas baixas velocidades, exige muito da consciência do piloto em termos de velocidade. Vançado, o nível lateral. Aí, o gerenciamento é no eixo, passagem baixa. Slalom. O gerenciamento desse nível. O gerenciamento das baixas. O gerenciamento das baixas. E aí, Vadim, você tem coragem? Eu tenho. Eu também. Eu tenho. O que é de amor? O que é de piloto? Aí o 360, né? Completando aqui, ó. Cara, esse estalo na ponta da tábua do motor é um negócio impressionante. É muito legal esse som. Tá aí o Kid, mostrando aí a sua habilidade com o autogiro. O avião de dois lugares, ele é representante dessa marca no Brasil. Passagem baixa. E aí vem ele, comandante Kid, com o autogiro. Então, quem gostou pode aplaudir. Esse é o Kid. Puxou. Muito legal. O que eu disse é real. Não é comum a gente ver demonstração de helicóptero ou acrobacia no circuito de aviação do Brasil, a não ser com os aeromodelos. E, principalmente, ver demonstração, assistir demonstração com o autogiro. E nesse nível de segurança e conhecimento que tem o Kid. Realmente é muito legal. É uma das poucas vezes em que eu tive a oportunidade, na minha história aí, de narrativas, de narrar o voo do autogiro dessa forma aí. Parabéns pro Kid. Muito bonito o voo.